Alô você, meus queridos telespectadores, um forte abraço, muito bom dia! Estamos começando agora pela TV Liberdade, a TV que respeita você, o programa Agreste Rural, no oferecimento das Óticas Genfi. Meu Deus, eu já sei que a vista é coisa séria, gente! A vista é muito importante! E eu estou percebendo que a minha vista está cansada. Se a tua vista é meu bichinho, minha bichinha estiver cansada, eu agora lembrei que tem uma solução! Ótica Genfi, com duas lojas, aqui da cidadeira Piraca e uma em Piaçabuçu. Bom pra eu? Bom pra tu! Quer se economizar? Vem pra cá! Gente, aqui na Ótica Genfi estamos com promoções nas armações a partir de R$ 90,00, na consulta grátis, na compra das suas lentes ou armações. Temos medindo glaucoma, pressão, cataraca, tudo certinho. Concorre a vários prêmios. Duas lojas aqui em Arapiraca e em Piaçabuçu. Vem pra cá! Estamos com várias promoções aqui na Black Friday. E aí, meus queridos telespectadores da TV Liberdade no campo e na cidade. Na cidade, hoje, nós estamos no bairro Manuel Teles, né? Estamos aqui no bairro Manuel Teles para acompanhar um trabalho solidário. para acompanhar a entrega de cestas básicas doadas pelo Viva Motocross Arapiraca. Roda a vinheta, meu bichinho! Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 E Ricardo Leão Legenda por Sônia Ruberti E que ela está incentivando Que ela está apoiando, quer dizer, quer dizer, que aqui a gente não tá ganhando dinheiro, quer dizer, que a gente não tá ganhando dinheiro, a TV não tá ganhando dinheiro, mas tá mostrando esse lado. Qual é um dos objetivos? Ninguém é forte sozinho É pra incentivar, é pra estimular Você que tá aí, você que é comerciante Abraçar o esporte Já que você tem condições Mesmo que você não goste daquele esporte Mas tem milhares de pessoas Que gostam daquele esporte Então se você tem condições, faça a diferença Essa cesta básica que ele tá doando aqui Com a sua participação o ano que vem A cesta básica pode ser maior E a quantidade também pode ser maior E aí o resultado é a diferença Forte abraço Obrigado, parabéns A gente vai fazer um rápido intervalo, hein Barbosinha A gente vai pra um rápido intervalo E a gente volta a chachar Meu Deus, eu já sei que a vista é coisa séria, gente A vista é muito importante E eu tô percebendo que a minha vista tá cansada Se a tua vista, meu bichinho Minha bichinha estiver cansada Eu agora lembrei, tem uma solução Ótica James Com duas lojas, aqui da cidadeira Piraca E uma em Piaçabuçu Bom pra eu? Bom pra tu Quer se começar? Vem pra cá Gente, aqui na Ótica James Estamos com promoções Nas armações a partir de R$ 90 Na consulta grátis Na compra das suas lentes Ou armações Temos medindo glaucoma Pressão, cataraca Tudo certinho Concorre a vários prêmios Duas lojas aqui em Arapiraca E em Piaçabuçu Vem pra cá Estamos com várias promoções Aqui na Black Friday Nós estamos de volta Apresentando o programa Agnesto Rural Na TV Liberdade A TV que respeita você Estamos no Brasil E aqui na TV Estamos com uma reunião de Télleis Acompanhando a entrega Das cestas básicas Que foram arrecadados Na coordenação Do Ricardo Leão Do Viva Motocross Aqui na cidade de Arapiraca Que foi um grande evento Dizem passar todos os anos Esse ano top de linha Mas nós estamos aqui Com a minha amiga Gadi Gadi é uma liderança Dessa comunidade E é representante De uma ONG ONG Manuel Télleis Solidário E aí Com a sua felicidade De contemplar as pessoas Com essas cestas básicas Que vieram Na hora certa No momento certo Pra você Desenvolver uma ação Bom dia Antônio Bom dia a todos Do Agresto Rural Da Arbózinha Ricardo Só gratidão a Deus Por tudo Por tudo mesmo Por nós estarmos hoje aqui Recebendo Essa doação do Ricardo De Motocross Viva Motocross Arapiraca Que é um grande Verdeiro em Arapiraca Que eu tiro o chapéu Pra esse menino Que não é em prol do real Que ele faz esse trabalho É em prol do esporte E de ajudar as pessoas Como ele falou Então eu estou muito feliz E com certeza As famílias cadastradas Vão ficar muito mais felizes Porque vão ter o que comer Nesse Natal Isso é de grande importância Pra sociedade Que fica aí o exemplo Pra que outras pessoas Possam fazer o mesmo, né Liguem pra gente Tem aqui o WhatsApp Tem tudo É só ligar Quer doar? Vem aqui na Onde é o Telesoldado A gente está aqui De braço aberto Pra receber Como recebemos O Ricardo Do Motocross E agradecer também A TV Liberdade Para ser parceiro Que Deus abençoe a gente Que Deus abençoe a vocês todos Que tenham um Natal maravilhoso E um ano cheio De grandes realizações Se Deus quiser Então em nome da TV Liberdade E pra você E pra todos aqui Do mais o Mundo Notelis Feliz Natal E pra você Obrigado Em nome da toda a equipe Eu como presidente Em nome da equipe Mundo Notelis Saudade Desejo a todos É um Natal maravilhoso E um ano novo Repleto de realizações E pro Ricardo também Ricardo Ricardo Leão Feliz Natal Profeira um novo sucesso Em 2022 Pra vocês também A toda Faz a TV Liberdade Aqui ela que faz Aqui essa parte E que em 2022 Seja um ano De muitas realizações De muitas bênçãos Seja um ano Que graças a Deus A pandemia está se passando Que o ano que vem A coisa fique 100% normalizada E que a gente consiga fazer Um Vivo Motocross Melhor ainda Porque são 10 anos E esses 10 anos A gente tem que fazer Ele brilhar mais ainda Que essa estrela Do nosso Vivo Motocross Que é da nossa cidade É de Arapiraco Obrigado mais uma vez A todos vocês TV Liberdade Presente Nos grandes acontecimentos Eu vou A um rápido publicitário Volto já já Me aguardem E aí A gente tem que fazer TV Liberdade e Presente dos Grandes Acontecimentos Nós estamos no bairro Manoel Teles Acompanhando a entrega das cestas básicas Que foram arrecadadas pelo Viva Arapiraca Motocross E uma das contempladas, a Maria Helena Que tomei conhecimento, que é artesã aqui do bairro Para a gente dar essa felicidade de ser contemplada Foi um prazer receber essa cesta, né? Graças a Deus, estou muito feliz É isso, só tenho a agradecer Conversando com a Rita Rita que também é barbosa, Rita Barbosa E ela fala da felicidade de ser contemplada com a cesta básica É muito maravilhoso, né? Só Deus mesmo para a gente agradecer e a vocês, né? O que eu quero mais Um reforço e tanto aí para a alimentação Hoje já é um lado, né? Um lado não, meu lado É meus queridos telespectadores E assim a gente vai chegando no final de mais um programa Na TV Liberdade é a TV que respeita você E esse, desse domingo, é sim Foi direto do bairro Manoel Teles Foi o bairro selecionado, né? Foi uma ação dos que fazem do Ricardo Leão Que é um dos organizadores Ou um dos maiores organizadores Do Viva Arapiraca Motocross Então, ele disponibilizou de umas cestas básicas E viemos aqui No bairro Manoel Teles Para acompanhar de perto a entrega E realmente pude comprovar A importância do trabalho que tem Do esporte que tem Do esporte Motocross Viva aqui a cidade de Arapiraca E a importância de você participar Que vocês sejam participantes E acompanha a TV Liberdade É só no sininho Legal? Obrigado